Acabei de realizar o sorteio aqui de 100 dólares no Insane e quem ganhou foi o Eduardo, cara de cachorro. Aí ó, o Eduardo, cara de cachorro, ganhou. Ele acabou de mandar pra mim a Steam dele. Vamos entrar na conta dele e depositar 100 dólares, mano, só vamos. Estamos aqui no Insane na conta do Eduardo e vamos depositar... Opa, já usou o código do Saulão aqui antes, oh God. E vamos usar agora o cupom SAULO30. Bom, manos, o cupom SAULO, só SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O cupom SAULO entrou no site, pum, o link do site tá no comentário fixado, inclusive, pra você ir parar no site certo. Não ir parar nenhum site fake. O link tá no comentário fixado e você chega aqui no site. Primeira coisa que você faz, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Aí, a segunda coisa que você faz, já usa o cupom SAULO30, logo em seguida. E boa, velho, cupom SAULO30, 100%, mais 30%, vai ser um bônus de 130%. E a gente vai depositar o valor de 100 dólares usando o método por cartão de crédito mesmo, só vai. Aí, clã, acabamos de depositar os 100 dólares, tá aqui. Aí entrou 100 dólares, mais 130 de bônus, ou seja, 230 dólares, velho. Vamos, vamos pegar várias skins de 10 dolinhos. 10 skins de 10 dolinhos, mano. E vamos de boas. Vai, vamos tentar uma vez no lava só, velho. Uma vez no lava, no 6. Uma vez só. Aí, deu good, velho. Nossa, a gente entrou nessa. A gente entrou nesse round. O lag não deixou a gente entrar naquela. E deu bom de novo? Safe. Mano, 20 virou 50. Caralho, velho. Vamos uma vez no upgrade também. Fazer 10 virar 18, que vai virar quase 40. Vamos. Gord de novo? Mano, a gente já tá com 250. Nossa, agora são 6 cédulas, velho. Mano, eu vou 10zinho no 6 de novo. Se der bom, é muito profite, velho. Ah, o 6 foi de beijo. 2 e o 3 ficaram, mano. Mano, eu queria uns 5x aí pra nós já parar e ir embora, velho. Só isso, só isso. Só 5x pra parar e ir embora. Voltamos pra 206, velho. Tá, vamos no 2zinho mesmo. Vamos no 2zinho. Vamos no 2zinho. Puta merda, velho. Vamos no lava mesmo. Vamos no lava mesmo. 6. Puta, velho. Eu joguei a skin cara. Calma aí, eu vou seguir uma estratégia. Eu acabei de cagar no pau, velho. Mas pera aí. Eu acabei de cagar no pau, velho. Eu vou seguir uma estratégia safe aqui, velho. Bora. Boa. Maravilha. Voltamos pra 100. Tá ok. Vamos no pique do rodo. 2. Maravilha, velho. 120. Agora a gente vai vir aqui, ó. Aqui dessa vez, velho. Ah, bala. F. Mano, não quero nem ver. God. 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 Vamos, clã. Vamos. Voltamos pra 160, irmãos. Boa. Nossa, se a outra tivesse vindo. Se a outra tivesse vindo. E essa também, a gente estaria com 300 fucking dólares. Mano, pra gente retirar o bônus dele, a gente tem que apostar no 1.01. Porque, pô, vale a pena a gente tentar. Ah, eu risco. Então vamos, vamos ver qual que é da fita, irmão. Fé. Show. O primeiro já deu. A gente precisa apostar mais 11 vezes. Eduardo, eu vou colocar mais 100 nolinho pra tu, irmão. Mano, vai ser agora, irmão. E vai ser aqui, irmão. Vai ser aqui que a gente vai ganhar dinheiro, irmão. Mano, com 50%. Vamos ver quantas vezes a gente ganha. Primeiro tentativo. Um green, zero heads. Dois green, zero heads. Dois greens, um head. Dois greens, dois heads. Chama. Chama, papito. Chama. Eu ia no cinco, mas eu fiquei com puta... Glória. Glória a Deus. Velho, nós temos tudo isso. Porém, nós temos um ponto. It's bônus. It's bônus, man. Tirei aqui também. Mano, estamos com 300 dólares. A gente depositou 200 na conta do inscrito. Foi 100 e mais 100. Tira uma faca logo e acabou, mano. Também estou achando, velho. Mano, tem 200 dólares aqui. Tem exatamente 200 dólares. Mano, a gente consegue pegar uma faca de 200 dólares pro inscrito. Tem como pegar navaja, tem como pegar talon, tem como pegar buoy, case hard, né? Essa daqui é legal, field tested. Ela é bonita. Vamos pegar essa talon aqui de 150. Retirar. Vamos pegar essa talon. Eu acho que o mercado está desativado. É. Mano, no momento, por ser de madrugada agora, o mercado está desativado. Porém, não venda essa talon. Não aposte essa talon. Retire ela amanhã durante o dia. Retire essa talon durante o dia. Não faça merda. Se liga a faquinha. Ó, essa aqui é uma field tested. A faca dele pode vir nesse estilo aqui, velho. Tá ligado? Uma talonzinha bem nice. Vale 200 dólares. Vale mais do que o site está falando. E a gente ainda tem 50 dólares pra tentar mais um skin pra ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos tentar alguma coisinha, velho. Tá, e ainda tem esses 50 dólares que a gente vai meter o louco, irmão. Vai meter o louco nesses 50 dólares pra tentar uma luva. Vamos, irmão. Fé em Deus. Uh! God! God! Já dá pra pegar uma luva? Ou então dá pra pegar uma talon mais bonita que essa. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu vender as duas. Depois dá pra pegar qualquer outra coisa. Isso aí é indiferente. Ó, 250 dólares. Já abre umas facas mais loucas. Abre até carambite, velho. Abre o butterfly, não. 270. Velho, eu acho que já o butterfly já é um bagulho mais da hora, velho. Eu acho o butterfly já um nível, tá ligado? Guarda os 200 e arrisca 50. Acho uma estratégia legal. O que você acha, Eduardo? Você acha, God? Pode ser, então vamos. Então vamos. Tá lá, velho. O 2X ia dar bom também. Cara, podia ter sido 50 no 2X. Vai ficar faltando ainda. Não, eu quero pegar essa daqui, né? 278. Vai ficar faltando. Tá lá. Tá lá, papito. Tá lá, irmãozinho. Butterfly Safari Mesh. Tá lá, irmão. Você ainda tem 0,81 centavos, irmão. It's impossible. É, dá pra gente pegar umas facas mais loucas que essa butterfly sua, viu? Só com esse 7 doll aí que o site deu. Fica com a butterfly, né? Mas com a memória, irmão. Butterfly Safari Mesh Field Tested. Vou mandar aqui um suporte só pra vocês verem como que é mais ou menos pra você falar no suporte quando der esse erro, ó, galera. Quando der esse erro aqui, você manda mais ou menos assim, ó. Você muda o seu site pra inglês. Copia a mensagem. Copiou. Vem aqui em suporte. Aí você coloca o seu e-mail de verdade. Não coloca um e-mail falso. Hello, call and help you. Aí você manda assim e coloca. What I need do. What I need do. O que eu devo fazer. Aí o rapazinho aí vai responder. Tanto é que já respondeu rapidão. Zelim. Salve, salve, Zelim. Vamos esperar que o suporte responder pra gente ver certinho o que que deve ser feito. Ela vale a mais barata, custa 2.066. Mano, a mais barata é 400 dólares. A gente ganhou uma faca de 400 dólares pro inscrito. O site tá falando que vale 278. Só que vale 400 fucking dólares. 400 dólares. A gente depositou 200. Porque a gente depositou 100. Aí a gente ia retirar uma skin. Só que deu merda. A gente perdeu o bônus. Aí a gente foi e depositou mais 100. A gente fez, na verdade, 100 e virar 400. Só que o primeiro 100 que a gente depositou deu merda. A gente depositou mais 100 e deu gote. Olha isso, mano. Olha a faca que o Eduardo ganhou, velho. Mano, é uma butterfly, irmão. É o Eduardo, cara de cachorro. Eduardo, cara de cachorro, ganhou essa faca no Insane, irmão. Olha isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Conseguimos profitar aqui no Insane. Essa butterfly pro inscrito. O Insane disse que ela vale 278, mas a gente viu que ela vale 400 dólares. E, mano, isso só foi possível porque a gente usou o cupom Saulo, velho. O cupom Saulo, ele não dá só bônus, velho. Ele dá sorte também. É a verdade, eu não minto. Então é isso, meus lindos. O link do Insane tá no comentário fixado. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.